Música Divulgada a lista de produtos agrícolas que vão receber descontos por estarem incluídas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os preços se referem ao mês de dezembro e vão servir de base para cálculo entre os dias 10 de janeiro e 9 de fevereiro de 2015. A lista de produtos está disponível no Diário Oficial da União. De Brasília, Leandro Alarco.